O MPLA diz que a UNITA quer lutar só pelo poder. Negativo. Nós lutamos pela liberdade. Quem é que trouxe a guerra para Angola? Em 1975, éramos três movimentos, a FNLA, o MPLA e a UNITA, que tinham assinado com o governo português o Acordo da Alvora, em janeiro de 1975. Não era isso? Para realizarmos as eleições em outubro. Não era isso? Não houve eleições por quê? Porque o MPLA primeiro atacou a UNITA no pica-pau, depois atacou a FNLA e nos expulsou de Luanda. Foi ou não foi? Quem foi o culpado da guerra em Angola? Quem foi o culpado da destruição em Angola? Como é que o MPLA pretende hoje dizer que quer mais o mandato do povo para fazer o quê? Ainda continua a fazer a guerra em cabina. O MPLA nunca soube negociar. O MPLA, além da arrogância, de pensar que eles são os únicos que deviam governar o país, que os outros povos não prestam para nada. Também o MPLA é incompetente em governar, é incapaz em entender, e não consegue ter a pulsação desta Angola profunda. Eu ouvi Eduardo Santos dizer no banco que nós queremos a ditadura. Eu quero perguntar, quem começou a guerra? Eu sou o ditado! Quem trouxe os cubanos? Eu sou o ditado! Quem é que trouxe a ditadura comunista para Angola? Eu sou o ditado! Então quem é o ditador? Eu sou o ditado! 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 Mas quem é que expulsou os cubanos de Angola? Eu sou o ditado! Quem é que lutou contra os cubanos e russos de Angola? Eu sou o ditado! Então os homens que trouxeram a democracia em Angola podem ser ditadores? Não! Os dentre vocês estão a ter medo de votar ou identificar-se com a UNITA? A UNITA vai fugir, mas eu? Fugir dos santos? Eu? Negativo! Negativo! E neste comício de Gabela que ela está ouvindo que ela faça atenção se me provocarem isto vai ficar feio Eu agora tenho um exército combatei os cubanos combatei os russos derrotei as FAPLA e motim eu não concordo Conquanto! 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 A polícia normal de manutenção de lei e ordem é o apoio Agora os antimutins estão a levar no focinho Incendiaram elementos da segurança presidencial Incendiaram as viaturas Tomaram militarmente o aeroporto Estavam a pensar que nós íamos organizar forças de comando ou de intervenção ou movimentar os tanques para ir responder Nós não fizemos isso porque esse tempo da guerra já passou Eles sabem muito bem que nós sabemos fazer a guerra Eles sabem muito bem como é que os nossos atravessaram o rio Lomba Sabem muito bem como é que os nossos saíram de Saurimo até a Oluena Viva Angola Viva Angola Viva o povo do Uambo Viva o povo do Uambo Viva E quando nós atravessamos o rio Lomba os nossos combatentes das FAPLA sob o fogo das armas da UNITA atravessaram o rio Lomba e foram hostear a bandeira da República e do MPLA é uma vinga Abaixo a ditadura da jamba Abaixo a ditadura da jamba Abaixo o ditador da jamba Abaixo o ditador Se registraram muitos atos de grande coragem companheirismo solidariedade e camaradagem O nosso pensamento nesta ocasião dirige-se para todos os que sacrificaram e dedicaram as suas vidas a nobre causa da independência porque eles hão de permanecer para sempre vivos nos nossos corações e na memória do povo angolano De entre eles destaca-se o doutor Agostinho Neto pelo papel decisivo que desempenhou e pela missão inspiradora e mobilizadora que conduziu Ele foi sem dúvida a figura cimeira da luta de libertação que hoje todos recordam com saudade foi também o continuador da resistência protagonizada no passado por outros grandes heróis do nosso povo como Jim Gambandi Cateavala Dunduma Equique Mandume e tantos outros peço que em sua memória e na memória de todos os heróis anónimos que deram as suas vidas pela pátria angolana façamos um minuto de silêncio Muito obrigado Proclamada a independência nacional ao poder político instituído imposto à necessidade de organizar o Estado e a sociedade foi então definido o sistema político e económico baseado no partido único e na direção centralizada e estabelecido o poder legislativo executivo e judicial para a construção e manutenção da ordem política económica e social procurando realizar os interesses gerais e fundamentais do povo no início verificaram-se resultados positivos tais como a reorganização da administração pública herdada do colonialismo a expansão do sector petrolífero a exclusão escolar no sistema de ensino que assegurou o acesso ao conhecimento e a formação de quadros a criação de um sistema de cobertura mínima de saúde a organização de forças de defesa e segurança bloco e Obrigado.